Fala galera, sejam bem-vindos a Bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. No vídeo de hoje a gente vai conhecer a história do primeiro ônibus rodoviário feito pela Mascarello, o primeiro ônibus rodoviário de médio porte, né, que era ali o Roma 370. Ele foi lançado em 2011, o Roma 370 acabou não fazendo muito sucesso no mercado, mas é sempre legal a gente conhecer essas histórias e hoje a gente vai ver aí a primeira unidade, vamos conhecer a história desse carro e ver por onde que ele anda atualmente. Então solta a vieta do canal e vamos para mais uma história aí do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Aqui no canal, em vários temas, a gente acaba esbarrando na falência da Buscaro em 2012, que foi antecedida por uma grande crise nos anos anteriores. A saída aos poucos da Buscaro mexeu com o mercado de ônibus rodoviários no Brasil e muitas transformações aconteceram, gerando alguns veículos interessantes aí pra gente contar a história deles. Buscaro e Marco Polo sempre dividiram as vendas de ônibus rodoviários durante o início ali dos anos 2000 com leve vantagem para Marco Polo, mas a disputa era bem equilibrada. Entre 2010 e 2012, com a saída aos poucos da Buscaro, uma grande demanda acabou ficando desassistida e esses antigos clientes da empresa tinham poucas opções para migrar, podendo partir para Marco Polo, que era a outra marca tradicional no rodoviário, poderiam partir para marcas alternativas como Comil com os recém-lançados Campeone ou para Irizar com os recém-lançados I6. Não haviam muitas opções e se você não quisesse apostar na tradição da Marco Polo ou nas alternativas Comil e Irizar, sobrava pra você a possibilidade de fazer uma aposta um tanto quanto arriscada. Adquirir um ônibus recém-lançado, de uma fabricante sem nenhuma tradição no mercado de rodoviários de médio porte e que você não tinha como saber se aquele ônibus seria bom ou ruim. Felizmente, sempre existem pessoas dispostas a fazer essas apostas. E assim, em agosto de 2011, na Transpúblico em São Paulo, era apresentada a primeira unidade do Mascarello Roma 370. Ele era bonito, tinha um design moderno e linhas elegantes que casavam muito bem com a pintura da Expresso Nordeste. Apenas comentando um pouco a respeito do nome do carro, Roma é a junção de duas palavras, que seria rodoviários Mascarello. E 370 vem da altura do carro, ele tem 3,70 metros de altura. Uma coisa interessante do Roma 370 é que ele tem a linha ali que divide a carroceria, aquela linha horizontal, um pouco mais alta. E isso possibilita que ele concorresse tanto na categoria do Paradiso 1200 quanto na categoria do Paradiso 1350, porque ele tinha bagageiros um pouco maiores. E que feito a Mascarello havia conseguido com o Roma, né? Sem ter nenhuma tradição nesse segmento, ela conseguiu vender para uma grande empresa um ônibus que ainda não existia fisicamente, apenas virtualmente em projetos, que foi o que a Mascarello apresentou lá para Nordeste. Esse feito fazia o modelo ser visto como promissor. Se a gente for comparar com outros modelos, que depois até fizeram mais sucesso, como o Campeão Invictus, ou até mesmo com o Snell Busy N10, eles só foram vender as primeiras unidades depois de várias apresentações para várias empresas. O primeiro Roma 370, após a apresentação lá na Transpúblico, passou mais um tempinho com a Mascarello, para ela apresentar o carro em outras empresas e também para ela corrigir uma outra coisinha no carro, afinal aquela era a primeira unidade, né? E é normal que um errinho ou outro acabe sendo cometido. A Nordeste só foi estrear o carro mesmo três meses depois do lançamento, já no finalzinho de 2011. Nos primeiros momentos, ele rodava na linha Curitiba para Campo Mourão. Com o tempo, ele passou a rodar em outras linhas, mas sempre dentro do estado do Paraná. Não demorou muito para o carro começar a dar pequenos incômodos para a Nordeste. O letreiro digital do carro vivia quebrando e havia muita reclamação sobre as poltronas, que reclinavam muito pouco, não eram muito confortáveis e apresentavam sinais de desgaste de forma precoce. Nos anos seguintes, 2012, 2013, 2014, ele passou a ser visto com mais frequência nas linhas Londrina para Goiôere e Londrina para Toledo. A partir de 2015, foram surgindo novos probleminhas na carroceria. Alguns acabamentos perdiam a fixação com facilidade e muitos problemas com a infiltração de água em dias de chuva forte. Com isso, mesmo sendo um ônibus com apenas quatro anos de uso, passou a ficar mais na reserva e já não era visto rodando com tanta frequência. Em 2016, com só cinco anos de uso, a Nordeste já descaracterizou ele, colocou ele à venda. E a partir daí, passou a ser ainda mais raro ele aparecer em algum horário nas linhas da empresa. No meio do ano de 2017, ele foi comprado pela empresa Pitangui, que fica na cidade de Pitangui, em Minas Gerais. A passagem por lá foi bem rápida, nem chegou a completar seis meses. Ainda em 2017, a Pitangui vendeu ele para a Expresso Industrial, de Belo Horizonte, onde ele ganhou o prefixo 2016. No ano de 2018, ele realizou várias viagens a turismo, muitas delas com o destino à Basílica de Aparecida. Ao fim de 2018, ele foi alugado pela Itapemirim, para cobrir alguns horários da empresa em linhas entre Minas Gerais e Espírito Santo. O período alugado para Itapemirim foi se estendendo, e logo, ele já era visto em outras rotas, como BH Brasília e Rio Brasília, por exemplo. E essas situações foram se repetindo várias vezes durante o ano de 2019. Em 2020, ele seguia alugado para Itapemirim, e foram agregadas mais rotas para o carro fazer. Ele passou a ser visto com mais frequência nas linhas São Paulo-Vitória e São Paulo-Rio de Janeiro. No início do ano passado, 2021, a Expresso Industrial vendeu ele para o seu quarto dono em apenas 10 anos, a empresa Scala Brasil, também de Belo Horizonte, onde ele segue tendo o prefixo 2016. Uma coisa interessante, que não mudou, mesmo com a mudança de empresa, é que mesmo estando agora na Scala, ele segue rodando a serviço da Itapemirim. Nos registros mais recentes, ele aparece em linhas entre Belo Horizonte e o Espírito Santo. Essa aí é a foto mais recente dele, feita esse mês, na cidade de Serra, no Espírito Santo. Ele que foi o veículo responsável pela entrada da Mascarello no mercado de rodoviários médios, ainda de forma tímida nesse segmento. Mas, pelo menos, graças à experiência com esse Roma, a Mascarello já oferece, hoje, veículos melhores, embora o número de vendas ainda não reflita isso. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. E hoje, contamos a história aí do carro 4890 da Expresso Nordeste, que era o primeiro Mascarello Roma 370, que a Mascarello produziu ali em 2011, né? Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa história. Se você gostou, não esquece de deixar o like, que o seu like é muito importante aqui para o canal. Se você gostou da história, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, para outras pessoas também conhecerem um pouco do histórico aí desse carro. E se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se, faltam aí cerca de 100 inscritos aí para a gente completar a marca de 100 mil. Então, conto com vocês, se você não for inscrito no canal ainda, tem costume de vir aqui, não perde seu tempo, se inscreve aí para você receber as notificações e também contribuir aí com o canal para a gente chegar logo na nossa marca aí de 100 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem com mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Fui!